Eu te avisei, Zé Olha pra nós, lá nós vai passar despercebido Nosso lugar é lá no som automotivo Eu não vou nunca mais, eu não vou nunca mais Onde tão esses cara do cabelinho pra trás? Nós sempre leva fumo, nós nunca se dá bem Só gastar dinheiro e não pegar ninguém Eu não vou nunca mais, eu não vou nunca mais Onde tão esses cara do cabelinho pra trás? Nós sempre leva fumo, nós nunca se dá bem Só gastar dinheiro e não pegar ninguém Cabelinho pra trás, ó clio da Pessoal Camisetinha de Pamíconos, qual que é a sua chance, Zé? Eu te avisei, Zé, eu te avisei Que além de pobre, você é feio Eu te falo porque sou seu amigo Pra que que eu sei verdade nessas festas de rico Não dá pra feitar esses playboy Pelo amor de Deus, Zé Olha pra nós, lá nós vai passar despercebido Nosso lugar é lá no som automotivo Eu não vou nunca mais, eu não vou nunca mais Onde tão esses cara do cabelinho pra trás? Nós sempre leva fumo, nós nunca se dá bem Só gastar dinheiro e não pegar ninguém Eu não vou nunca mais, eu não vou nunca mais Onde tão esses cara do cabelinho pra trás? Nós sempre leva fumo, nós nunca se dá bem Só gastar dinheiro e não pegar ninguém Thiago Brava, Elvis Lennon, os melhor que tá tendo No churrasco do milhão Cuidado com os cara do cabelinho pra trás, hein, amigo? Eu não vou nunca mais, eu vou nunca mais